Então, PSB, senhor presidente, pela liderança do PL, indico o voto sim, eu aproveito aqui, presidente, para... O capitão Augusto já falou. PSB, PSB, registro o voto sim, eu aproveito aqui, presidente, para registrar que hoje na comissão de Minas e Energia, nós apreciamos, é que era para apreciar um decreto legislativo que cancela essa proibição da venda direta das usinas que produzem etanol para os postos de combustível. Na verdade, essa regra só existe para defender as distribuidoras, não tem nada de interesse público. Por isso que eu vivo questionando aqui o papel dessas agências. Essas agências não defendem o interesse público, defendem sim o poder econômico, defendem sim regras para atender a interesses exclusos e não interesses da sociedade. Então, é preciso que a comissão de Minas e Energia, na próxima semana, dê uma resposta para a sociedade e aprove o decreto legislativo que cancela, na verdade, essa obrigação de vender, ter que passar para uma distribuidora. Obrigado. Obrigado.